Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um ovo cozido na airfryer. Olha só como fica bem cozidinho, fica uma delícia e é super prático, porque você deixa lá há quantos minutos, não precisa ficar olhando no relógio toda hora pra ver se já deu os minutos aí do seu ovinho tá cozido. E eu vou mostrar pra vocês, vou dar dicas de que ponto deixar, que ponto não deixar, se você gosta mais molinho, mais durinho. Então vamos lá ao vídeo que eu vou mostrar pra vocês como é que faz. A minha airfryer já tá pré-aquecida aqui a 160 graus, eu pré-aqueci ela 5 minutos e agora é só colocar aqui, o nosso ovinho tá quente, toma cuidado. Coloca aqui nosso ovinho a 160 graus e vamos colocar aqui 10 minutinhos. Vai ser o tempo suficiente pra ele cozinhar. E ficou pronto, agora eu vou colocar na água, vou tirar com bastante cuidado, que tá muito quente pra dar uma esfriada e aí eu mostro pra vocês. Pronto, pessoal, já deu uma esfriada e agora eu vou partir aqui pra gente ver como ficou nosso ovinho. Ó, super bem cozidinho. E agora, ó, você pode comer de colher, assim. Vou colocar um salzinho de ervas, que eu vou deixar na descrição aí esse salzinho que eu gosto muito. Tem vários temperinhos de ervas aqui e sal. Só colocar em cima do ovinho. E agora vamos ver a texturinha que ele ficou. Tá vendo? Ficou bem cozidinho. Se você gosta menos cozida, é só deixar menos tempo. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário aí pra mim e ver os links na descrição que tem ebook de receita com várias receitas saudáveis aí, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.